Em Rio Preto, um grupo de alunas de um curso de medicina realizam um trabalho de arteterapia com pacientes internados no hospital da criança. Na mão dessa turminha, materiais hospitalares não contaminados viram matéria-prima para a confecção, olha só, de brinquedo. Veja que bacana! Caixas e mais caixas de remédio, algo normal para um hospital. Porém, pela animação dessas crianças, dá para imaginar que essas não são simples embalagens de medicamentos e que este também não é um dia comum por aqui. E não é mesmo. Quando as voluntárias da Liga de Medicina Integrativa da FAMERP se reúnem, tudo isso se transforma. Uma vez por semana, elas vêm ao Hospital da Criança de Rio Preto para deixar o dia desses pacientes um pouco mais divertido. O projeto é orientado por uma arteterapeuta e faz parte de uma atividade de extensão do curso de medicina da faculdade. e tem como objetivo humanizar o atendimento e tornar o período de internação menos doloroso para os pequeninos. Não é gostoso estar internado, né? Mas a gente quer ressignificar, quer trazer possibilidade de mesmo que a criança esteja aqui, a família, a gente possa trazer algum alívio, conforto, né? Todos os objetos usados aqui e que seriam jogados fora são guardados pelas voluntárias entre um encontro e outro. Esse tipo de material não sofre contaminação e, portanto, não oferece riscos aos baixinhos. Pelo contrário, tudo isso faz um bem danado para eles, que soltam a imaginação e, das mãos dessa garotada, tudo o que seria lixo se transforma em arte. É um momento que as crianças mais precisam, né? Aí aparecem elas para estar ajudando, incentivando, né? O Adrian, de 13 anos, não quis saber de brinquedos, não. Ele usou uma caixinha de seringas vazia, um pouco de cola e uma folha de papel para fazer um cofre. Além de se distrair, já está pensando em como guardar as economias. Não, é legal, né? Tipo, a gente distrai, brincos diversos, né? Quem diria que dá para fazer castelo, robô, carrinho com caixa de remédio? Basta criatividade e uma boa dose de carinho, que dá sim. Aliás, é justamente esse carinho que não falta por aqui. A Laurier é uma das alunas participantes do projeto. Ela sabe bem a importância de momentos como este para esses baixinhos. No começo a gente vê que eles estão bem, ainda intimidados, porque tem muita gente, mas a gente vê que conforme vai a atividade, eles vão se soltando e gostam muito da atividade. A gente sempre pergunta no final e todo mundo fala que gostou da atividade como um todo.